Só que se você se prepara demais, se reestrutura demais e amanhã sai um tratamento, você fez um investimento enorme, desnecessário. Então o exemplo que eu estou te dando agora é o seguinte, a gente estava conversando lá com o pessoal, essa compra de aparelhos, de insumos, tudo isso. Se você comprar tudo, para tudo quanto é alugar ao mesmo tempo, é um volume de dinheiro muito maior do que se você estivesse conseguindo comparar e avaliar a evolução dos diferentes países do Brasil e fosse remanejando. Porque, por exemplo, hoje você tem o número de ventiladores mecânicos que você precisa, aí de repente você dobra a sua quantidade de ventilador mecânico. O que você vai fazer com eles depois também? Você pode até trocar. Então tem um planejamento que é o que vai acontecer depois. Você faz uma coisa por agora e tem que se preparar para as consequências do que você fez hoje. E isso envolve investimento, envolve, não estou em equipamento, mas em material humano, tudo isso. Então eu, se eu estivesse nessa posição, hoje a minha dúvida seria em quem investir diante de tantas opções. Porque o gestor, ele não tem obrigação, o papel dele não é acertar.